A CIDADE NO BRASIL Você vai finalmente alcançar o céu Pra penar os eventos da paixão Vou despedir sete mentiras Pra me agradar Cada um dos menos sete pecados Todos no chão Vai beber no meu corpo a mais pura Pra penar os desertos da paixão Quando você olhar assim A luz da lua Vai fugir dos teus olhos O brilho da razão Você vai me ver Como ninguém mais me vê Vai terminar a cegueira da paixão Quando você me olhar assim Pra um sol O ar vai beijar minha boca De luz O ar vai beijar minha boca Depois vai morrer Com a vida que eu vou te dar Quando cair de mim O último pé O ar vai beijar minha boca Quando você me olhar assim, a luz da lua vai fugir dos teus olhos, o brilho da razão, você vai viver, como ninguém vai viver, vai penar a cegueira da paixão. Quando você me olhar assim, tão só, tão luar, vai beijar minha boca de luz, vermelho e mel. Depois de dormir, tua vida que eu vou te dar, quando cair de mim, o último véio. Música 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 Música